O vereador Almir Fernando repercutiu o decreto assinado pelo prefeito Geraldo Júlio que destina recursos às quadrilhas juninas. A subvenção é de 250 mil reais. A partir de agora as quadrilhas juninas vão receber essa subvenção, era uma cobrança antiga dos quadrilheiros. E nós fizemos até requerimento, cobranças, pedidos dos quadrilheiros através da antiga presidente da FECOAJUP, Michele Miguel, que aqui também quero parabenizar pela sua luta, pela sua cobrança, para que eles pudessem ter condições através dessa subvenção de realizar esse trabalho que eles sempre realizaram. Porque trabalham o ano todo os quadrilheiros juninos, aquelas pessoas que organizam, que estão ali no trabalho, gerando muita harmonia entre as pessoas, entre as famílias, gerando lucros para o comércio da nossa cidade. Então é importante que isso possa ter, porque na sua grande maioria as pessoas tinham que se desembolsar, como ainda vão ter que desembolsar, recursos do seu próprio bolso para poder colocar suas quadrilhas nos reais. Então a gente sabe da necessidade, sabe do trabalho, e sabe da importância desses recursos, desse dinheiro, que serão 250 mil reais, que serão pagos antes das apresentações. As quadrilhas têm que procurar se informar para poder receber, e após a confirmação das suas apresentações, vão receber os outros 50%. Então, muito importante, a gente tem que aplaudir. E aí